Relevante. Eu acho legal a gente perguntar. Qual é a posição do Marlon Gomes? Porque muita gente diz que no profissional o cara tem que chegar com uma posição mais ou menos definida. É um pouco da questão do Figueiredo também, eu acho. O Figueiredo é atacante, mas assim, ele é de lado, ele é 9. Figueiredo jogou até de lateral direito na Série B. O Marlon vai pelo mesmo caminho, ele joga de volante, ele joga aberto. São jogadores modernos, né, cara? Mas qual é a posição do Marlon? Se você pegar o Pepe Guardiola lá e falar que o Marlon é esse jogador aí que ele não deve ainda ter visto, ele vai querer para o Manchester City esse jogador. Porque o que ele mais quer são jogadores versáteis, entendeu? Eu gosto muito do Marlon, de uma forma simplista, olhando de uma forma, o sistema de jogo tradicional, como um segundo volante, entendeu? Um 8, vamos dizer assim, né? O jogador que sai para jogar, é o box-to-box hoje, para mim. Ele é um jogador com esse potencial e tem tudo para fazer isso muito bem feito, tá? Mas ele é versátil, então ele já jogou de extremo, ele já jogou de 10, ele já jogou de lateral direito, muitas vezes na base. É um jogador que tem qualidade para jogar em qualquer posição, entendeu? Ele tem muita qualidade, cara. Você não tem ideia. Ele tem muita qualidade. Eu já vi o Marlon jogando na base, ele jogava muito de lateral direito, né? Também. Eu não lembro agora o nome do lado. Era o Saulo, que jogava muito. De vez em quando ele passava dali e o Marlon ficava fechando ali. Isso, é. Não era assim que jogava? É, às vezes botava o Saulo de ponta. E o Marlon para... E o Marlon ficava ali. Enfim, é um jogador moderno, cara. Um jogador versátil. Você falou, rapidinho, que eu já já vou chamar Vitale Gelato, mas você falou que o Andrei não teve pressa para nada. Mas muito se discute, voltando a essa questão do Andrei, que ele saiu do Vasco cedo. Você acha que o Andrei poderia ter jogado aquela Série A do ano passado completa pelo Vasco e depois ter sido vendido, que ele foi vendido para o Chelsea, talvez de maneira precoce? Isso é muito do momento, né, Jota Pé? É muito difícil avaliar esse tipo de coisa, cara. Porque é o momento que o clube está vivendo, é o momento do jogador. Às vezes ele mesmo quer ser vendido naquele determinado momento, entendeu? Às vezes se perde uma oportunidade, o menino se lesiona e pronto. Você não consegue ter a venda. Eu acho que, cara, tudo é o momento e o valor. Pô, era um mercado extremamente interessante para ele, que era a Inglaterra, para onde ele queria ir. Eu acho que a venda foi dentro de um valor de mercado. Mercado atual, não é o mercado... Mas é o mercado brasileiro atual. Tende a ter um crescimento nisso aí, né? Os jogadores começam a ser vendidos um pouco mais caros do que isso. Mas ainda não. Ainda está se vivendo esse momento aí do 12 milhões de euros, 15 milhões de euros, 20 milhões de euros no máximo. E como é que você segura esse menino, esse moleque, quando ele tem o sonho? Porque o sonho deles é jogar na Europa. E quando chega um Barcelona, um Real Madrid, um Chelsea, enfim, um time que ele jogava no videogame. Não chega um time do Chipre. Tem um país aqui aleatório, o mais aleatório possível. É uma coisa você jogar no Chelsea, chegar a um papel timbrado no Chelsea, outra coisa chegar a um papel do Apoel. Como é que você faz para segurar esse cara? Falar assim, pô... É difícil, é difícil. Não vai para o Chelsea agora, não? É difícil. É aquilo que eu te falo. Tudo é o momento, a forma, o valor, o contrato que ele tem com o clube. Tudo isso são variáveis que você precisa avaliar a todo momento. Não tem jeito. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Cash em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estão me expulsando. Então vai, me ajuda aí. E aí E aí E aí E aí E aí